São joguinhos simples, por isso atraem tantos apostadores. E se completar tudo, vamos supor, se completar tudo esse aqui, com a aposta de 50 centavos, paga 50 reais. Se completar tudo desse aqui, desse baldinho aqui. Aí, porque aí o multiplicador vai dar tudo eles vezes 10. Outras dessa verdadeira jogatina virtual, quem realmente ganha muito dinheiro são os influenciadores que divulgam os jogos e os donos das plataformas. Os jogos online estariam destruindo famílias, causando suicídios e criando uma geração de viciados em jogos de azar. No Maranhão, a polícia civil investiga a suspeita de que esses jogos de azar online fazem parte de um esquema de pirâmide financeira. Essa influenciadora digital maranhense que divulga o jogo do tigrinho entrou na mira da polícia. Com mais de 300 mil seguidores, ela ostenta a vida de luxo. Mas por ser suspeita de divulgar a jogatina eletrônica, a justiça determinou o bloqueio de 8 milhões de reais em dinheiro e bens adquiridos por ela. A influenciadora é acusada de divulgação de jogos de azar, loteria não autorizada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No Maranhão, segundo a polícia civil, pelo menos três suicídios foram cometidos por apostadores, que perderam muito dinheiro jogando nos cassinos virtuais. Em Goiás, segundo a delegada que investiga crimes cibernéticos, não existe investigação sobre esses jogos, que são ilegais. O jogo de azar é ainda proibido no país, exceto a questão da loteria esportiva, que foi autorizada em 2018. Então, o que nós temos aqui, muitas vezes, são pessoas que entram nesses aplicativos de jogos, de cassinos online, que são de outros países. Muitas vezes, muitas vezes, podem se tratar de pirâmides financeiras e outras vezes, apenas golpe. Como esses sites, na sua grande maioria, eles são sediados em outros países e não têm envolvimento de brasileiro, caso a pessoa seja vítima desse crime, ela deve procurar a Polícia Federal. E combater essa verdadeira jogatina que toma conta da sociedade não é uma tarefa fácil. As autoridades brasileiras alegam que, como a maioria das plataformas está hospedada em outros países, em tese, isso dificultaria uma investigação. Só que, além de vários influenciadores que são contra essa jogatina, têm surgido aí outras pessoas, como é o caso do Daniel, tentando lutar para evitar que as pessoas se tornem vítimas disso que eles chamam de jogos de azar. E o que chama a atenção é que já é consenso, em vários grupos, em várias autoridades, de que os influenciadores são os grandes responsáveis por tantas pessoas estarem perdendo dinheiro. Por que vocês consideram que os influenciadores têm grande responsabilidade nisso, Daniel? Eu falo influenciadores porque são as pessoas que eu mais lido, mas artistas, celebridades, todas essas pessoas estão fazendo esse papel de promoção e de divulgação massiva, ostensiva e apelativa, porque eles oferecem bônus, eles oferecem prêmios, eles oferecem sorteio de celulares, é uma promoção muito apelativa. Eles se utilizam de tudo que eles podem para fazer a pessoa clicar no link. Se apenas essas empresas fizerem divulgação em site, na TV, que eles já fazem, isso não atinge tantas pessoas do que você contratar uma pessoa que você assiste todo dia. É praticamente de dentro da sua casa, um familiar, um influenciador que você conhece, que você já está acostumado, que você confia. Então, assim, é muito mais fácil de você atingir essa pessoa, inclusive as pessoas mais céticas. Você está vendo ali a pessoa que você assistiu por anos, falando para você confiar nela e clicar no link. Você vai clicar, a maioria clica. Nos grupos de WhatsApp criados pelo Daniel, estão centenas de pessoas que perderam dinheiro com jogos online e que estão trocando experiências de como se livrar do vício em jogos. O Daniel não está sozinho nessa guerra contra as plataformas. A influenciadora Camila de Lucas, participante de reality, usou as redes sociais para criticar os colegas que ganham dinheiro divulgando jogos de azar. É muito chato ver vários influenciadores indicando para vocês uns jogos aí falsos, entendeu? Fazendo o povo perder dinheiro. E o povo não tem vergonha na cara e continua indicando jogo falso, de tela gravada, que eles ficam falando que ganham dinheiro. Mentira, não ganha. Enganando o povo. Juliette também veio a público criticar os influenciadores que estão ganhando fortunas para divulgar os jogos ilegais. Cuidado com essas propagandas que colocam a minha imagem, dizendo que eu estou estimulando a compra de jogos ou de uma forma fácil de ganhar dinheiro. Tenham muito cuidado, muito cuidado com o que vocês estão sendo influenciados. Volta, né, com o que vocês estão sendo, de que forma vocês estão sendo influenciados. Não existe fórmula mágica, minha gente. Não existe nada fácil. Essa outra influenciadora também critica os colegas que divulgam esses jogos. Jogos que prometem que vocês vão ganhar dinheiro. Esses jogos aí que tem um tanto de influenciador postando, porque está ganhando uma nota, está ganhando 50 mil reais, enquanto vocês aí de casa ficam apostando o dinheirinho que vocês recebem. Uma pessoa que é influenciador, sabe quando que ganha influenciador? Só que nem todas as celebridades da internet pensam assim. Essa influenciadora de Goiás tem quase 240 mil seguidores e faz divulgação de jogos de azar livremente. Ao ser acusada de divulgar jogos de azar, ela tentou argumentar com os seguidores. Gente, é um jogo de... Você não tem certeza. Você não pode jogar o dinheiro que você não sabe se você vai precisar, entendeu? Não joga o dinheiro do aluguel, do leite da criança, mas vamos lá. Gente, depósito mínimo dessa aqui é 30, tá? Saca a partir de 50. Você começou a ganhar de boa, ganhou mais três vezes, para, dá uma segurada, entendeu? Saca a metade do valor, espera o horário de tarde para jogar ou da noite. Porque, gente, a máquina, do mesmo jeito que ela entende que você é cliente novo, ela entende que você está ganhando. E ela não vai querer liberar o money dela para você toda hora. Procurada por nossa produção, Bárbara do Morro, como é conhecida, não aceitou o pedido de entrevista. Carlinhos Maia, um dos maiores influenciadores do Brasil, também divulga os jogos de azar que fazem sucesso nas redes sociais. Já postei, já. Peraí, viu? Eu tô meio ansioso. Eu não dava nada por esse negócio, você acredita? Também eu pago a hora que eu quero, né? Aqui já foi o vídeo que ganhou pra mim, não foi? Se eu quiser pagar agora. Já para agora. Eu ganhei quanto já? Olha lá, 68, 200, tá lucrando. Pega aí, eu ganhei quanto. Tá lucrando, né, mano? Eu botei 50, foi? Aí posso pagar? Paga aí, pega aí. Já lucrou. Já ganhou 104. Eu já ganhei 50 reais a mais? 54. O dobrou. Em muitos vídeos, Carlinhos Maia reúne a família para jogar e assim incentivar os seguidores a fazer o mesmo. Se perder, vou mostrar também, viu? Se liberar essa casa aí, já era. Essa casa da mãe ganhou lá. Essa casa da mãe ganhou. Super ganhou. Super ganhou. Muita neta. O que é isso? Oxente! Oxente! Tudo isso. Oxente! O que é isso? Fez mil! Fez mil! Fez mil! Fez mil! Daniel Aben afirma que os influenciadores fazem parte da chamada pirâmide. Seduzidos pelas plataformas, eles têm metas de apostadores a serem conquistados. Na hora de fazer a divulgação, os digitais influencers estariam simulando que ganham dinheiro com a jogatina. É a chamada conta demo. Qualquer pessoa que recebe, ou você é influenciador, recebe uma proposta de uma empresa, você já recebe uma conta demo. Porque o que eles fazem? Eles colocam lá um dinheiro fictício alto, para você ter uma banca alta, para suas apostas gerarem valores altíssimos. Fora que o algoritmo da conta demo é diferente. Ele vai gerar ganhos estratosféricos de 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil. Já cheguei a apostar um ganho de 500 mil reais em uma única aposta. Elas falam desse jeito. Ah, com 2 reais eu ganhei 500 mil. Olha que coisa extremamente apelativa. E ela vai lá e printa. Mas se tratava de uma conta demo, é uma conta fake, com dinheiro fictício, que nada ali é real. O algoritmo não é real. Na realidade, na verdadeira, não vai acontecer da mesma forma. Os ideais não vão ser tão absurdos. E o algoritmo não vai favorecer. Temos visto bastante gente, influencers aqui no Brasil, divulgando diversas plataformas. Alguns deles de forma completamente irresponsável, porque não se apresenta quais são as consequências do jogo. Não se informa qual é a plataforma, aonde essa plataforma está sediada. Hoje as plataformas não existem praticamente séries no Brasil. Pressionados pelos seguidores, que reclamam dos prejuízos, alguns influenciadores admitem que se trata de jogos de azar. Alguns até alertam os seguidores. Primeiramente, jogos é para maiores de 18 anos. Se você é menor de idade, vai jogar um outro tipo de jogo, mas não jogo que envolve dinheiro. Segundo, se você já tem tendência a vícios, a compulsividade, ansiedade, enfim, se você perceber que o jogo está virando um vício para você, pare. Eu não quero ver vocês apostando dinheiro de aluguel, apostando dinheiro do alimento aí da sua casa, dinheiro de pagar suas contas, pegar dinheiro emprestado, fazer empréstimo, estourar cartão. Enfim, eu não quero nada disso. Enquanto as autoridades brasileiras não criam meios para enfrentar os cassinos virtuais, quem se diz viciado nesses jogos pedem ajuda e fazem um alerta. A gente ganha, aí às vezes a gente aumenta o valor da aposta, e onde vai, parece tudo. Ou às vezes vai e ganha. E aí chega uma hora que eles começam só a tomar, não começam a pagar mais. A gente, na expectativa, a gente cria uma expectativa assim que vai ganhar. A gente fala, não, eu ganhei agora, eu vou ganhar mais, vou aumentar o valor da aposta e vou ganhar o dobro, né? E não é assim, às vezes vai e você acaba tudinho de uma vez. A dica é tomar cuidado na hora de entrar nesse tipo de jogo. E eu acho que nem começar. O principal, proibir os influenciadores. Sem propaganda, gente. Quem quiser jogar, que continue jogando. Mas chega de propaganda, chega de influenciadores ficar incentivando as pessoas a jogarem. E se os órgãos, se esse país quiser continuar com isso, que criem regras, que proíba, que controlem, que limitem as coisas. Não pode continuar do jeito que está. Não pode continuar. Eu não posso entrar num aplicativo de jogo e se eu quiser ir jogando, colocando, 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 baga a minha vida. É uma marca gigantesca, onde pessoas estão ganhando rio de dinheiro e outras estão se matando.